Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, sabe o quê? Uma coisa que eu tava querendo já trocar já há um tempinho, confesso, que é o que eu tenho. Eu sou apaixonada, sempre fiz vídeos aí, tem vários vídeos. É um dos vídeos, assim, que eu tenho bastante visualizações também, né? Porque é uma coisa que todo mundo que mora em apartamento, né? Deseja em ter, né? O que eu tô falando? Churrasqueira elétrica. Sim, pessoal! Dessa vez eu comprei uma nova churrasqueira, não que a minha esteja ruim, ela esteja ainda boa, ainda daria pra usar por um bom tempo, mas, né, pessoal, vai chegando novidade no mercado e a gente quer, né, experimentar. E sem contar que essa que eu comprei, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, ela promete também redução de energia, né? Então, isso me chamou muita atenção e sem contar que diz que faz menos fumaça, claro que a outra também não fazia quase fumaça, mas faz bem menos fumaça e promete que os alimentos ficam mais saborosos e dá pra fazer vários tipos de preparo. Eu tô falando dessa churrasqueira elétrica aqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E, assim, a caixa, gente, teve um imprevisto aí, ó. Comprei esse modelo aqui, pessoal. Lá na portaria, eles deixaram em cima da bancada, lá da portaria. Só que aí, é... Acabaram deixando uma garrafa de água cair em cima da embalagem do Mercado Livre. E, por coincidência, né, acho que colocaram mais alguma outra coisa em cima, aí acabou que... Rasgou o saco do Mercado Livre, entrou água. E eu fiquei, gente, eu fiquei com medo danado de ter danificado, né? Mas, graças a Deus, não. Não danificou nada. Porque, assim, se eu tivesse que trocar, né, com certeza, a Arno ia querer que a caixa estivesse intacta. Eu comprei pelo Mercado Livre, só que foi na loja oficial da Arno, sabe? Aí eu vou falar tudinho aqui pra vocês com detalhes e vou mostrar, né? Vou fazer um videozinho, uma resenha aqui, fazendo um churrasquinho e mostrando o que ela tem de diferente da outra. A outra tá boa, mas eu vou me desapegar, né, porque não faz sentido eu ficar com duas churrasqueiras elétricas ocupando espaço e sem contar na economia de energia, né? Então, vamos ver se ela é tão boa quanto, né, a da Candence. Vou virar aqui pra vocês poderem ver, né, com mais riqueza de detalhes, a embalagem e já vou mostrar já o produto pra vocês. Então, pessoal, estou aqui com as duas churrasqueiras, ó. Diferente da Candence, né, a Candence tem essa parte aqui, né, com essa... com essa... como que eu vou dizer? Que esse elemento de aquecimento, né, que tá até dizendo aqui, essa grelha é removível de alumínio, tem essa bandeja aqui em caixa, né, ela é toda desmontável também, muito boa, tem aqui o tempo, né, de todos os preparos. É... Gostei muito, uso muito ainda, só que eu comprei uma nova, né, tem um controle de temperatura também, e ela é um pouquinho menor. Existe no mercado uma dessa aqui bem grandona, confesso que eu fiquei meia tentada em comprar, só que quando eu vi essa da Arno, pessoal, eu me apaixonei por ela, por quê? Gente, a luz tá piscando aqui. É... Deixa eu apagar logo. Eu acho que... Tá querendo queimar essa lâmpada. Vou deixar desligada, né, tá piscando. Aí eu me apaixonei, gente, por quê? Olha, na primeira... Você olha assim, ah, tá, uma churrasqueira normal, mas... Essa daqui é um pouco maior, aqui dá pra fazer três bifes, essa aqui dá pra fazer quatro bifes. É... Se vocês quiserem, eu... até posso mostrar aqui agora, né, essa daqui é um pouco, assim, foi bem baratinha, né, gente? Também, assim, em relação ao preço, né? Essa daqui, ela... Tentei que dar uma... Uma geral nela. Depois eu vou mostrar pra vocês como que é em comparação uma com a outra, né? É... O que eu ia falar? É... Essa daqui é um pouco mais cara do que a da Candence, que tá vendendo maior. A da Candence, que tá vendendo no mercado, ela é um pouquinho maior, ela vem mais ou menos aqui, assim, tá? Dá pra oito hambúrgueres. E essa daqui, pelo que eu tô vendo, o tamanho aqui, pessoal, dá pra seis. Então, assim, é um... É mais compacta. Mas era o que eu queria mesmo, não queria nada grandão. E outra coisa que eu gostei muito é isso aqui, ó. Ela tem esse... Essa peça aqui, ó. que solta... Eu já até encaixei aqui. Deixa eu soltar aqui. Ó. Ela vem com essa peça aqui, tá vendo? Totalmente independente. Isso aqui é uma coisa muito boa, pessoal. Que diferente da outra, essa alimentação aqui, ela é mais segura, né? Melhor em questão de consumo de energia. E essa peça aqui, pessoal, ó. A grelha é toda inteira, tá vendo? Então, o que que acontece? Ela aquece aqui tudo. Aqui, tá toda aquecida essa chapa aqui. Ó. Ela sai, tá vendo? E do outro lado, pessoal, é assim, ó. Então, é uma chapa que aquece por igual, tá vendo? Então, não vai ter problema. Ah, eu quero botar aqui nesse cantinho um pedaço de carne. Vai poder colocar de boa, porque ela tá toda aquecida. Diferente dessa, que essa daqui, ela só aquecia nessa parte aqui, ó. Nesses ferrozinhos. Então, tipo, nesse cantinho que não tinha ferro e no outro, não ficava quente, tá? Ficava frio. E essa parte aqui de cima também, só o calor mesmo que passava pra ela. Ela não era aquecida. Diferente dessa. E uma outra diferença que me chamou a atenção é essa bandeja aqui, ó. Que você coloca água. Até coloquei aqui pra testar, né? Que eu fiquei com medo de ter vindo queimada, né? Como entrou água dentro da caixa. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada não, né? E sem problema nenhum. Aí aqui eu botei a água já. Aí aqui a facilidade, tá vendo? De você, desde você colocar água aqui por cima, como acontece na outra, não precisa. A água você coloca aqui embaixo. E o design, né, gente? O design lindo, maravilhoso. A marca, não tem muito o que falar, né? É Arno. Arno. Já tá dizendo, né? Que, não que a Candence não seja boa, é uma marca muito boa, mas a Arno, né, é... No quesito de material, né? Aqui também não aquece. Ficou um pouquinho morno só quando eu esquentei. Não aqueceu muito. Mas aqui não. Aqui tá bem quente ainda. E assim, né? Vamos ver o principal, né? Que é assar a carne, né? Pra ver se realmente ela cumpre o que promete, né? Olha, pessoal. Já organizei aqui, né? Como havia prometido, né? Vou mostrar pra vocês, né? Eu fazendo alguns preparos aqui. Aí coloquei aqui a minha churrasqueira aqui, ó. Em cima do tanque, né? E aqui é muito bom, ó. Tem essa tampa aqui. Então, né? Dá pra aproveitar esse espaço de bancada, né? Aí é bom que tá perto da janela também. Tá um sol muito bonito, né? Lá fora. Aí já coloquei aqui minha talbinha. E os meus... Itens, né? Que eu vou tá aqui usando aqui, né? É o pegador. É... Esse pincel. Manteiga. Como eu sempre uso, né? Como eu usava na outra. Sal grosso. Aí eu escolhi. Comprei algumas coisinhas aqui no mercado. Eu comprei esse queijo. Pra tá fazendo aqui na churrasqueira. O pão de alho. E a carne, tá? Aí já cortei. Tá tudo aqui cortadinho. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar, né? Vou ligar minha churrasqueira. Aí, pessoal, eu tenho algumas observações pra fazer, né? Antes de iniciar o churrasco, pra não deixar dúvida nenhuma. Eu li o manual. E assim, o que eles dizem, né? A primeira coisa que você tem que fazer, né? Antes de começar a usar a churrasqueira, ligar, é colocar água aqui até a metade, tá? Nessa bandeja aqui, coletora. Você vai colocar na temperatura que você, né? Ideal. Eu vou colocar no 5, né? Porque eu não sei o aquecimento, né? Então, eu vou colocar no máximo, tá? Mas você pode tá reduzindo aqui esses números menores. Eu acredito que seja mais pra quando você estiver fazendo pão, peixe, então, né? Ele não precisa de tanta quentura pra não queimar rápido. Então, como eu vou tá começando com a carne, eu vou colocar no 5 pra poder aquecer. E vou vendo, né? Se eu achar que tá muito quente, eu vou e faço reduzo, né? Boto no 4, no 3. Vocês entenderam, né? E algumas observações que eu tenho pra falar sobre essa churrasqueira. A primeira observação, né? Que tá lá no manual é que você não pode lavar essa peça aqui. Que é essa daqui antiaderente. Por quê? Porque ela aqui, apesar daqui ser solto, essa peça se conecta com essa. Então, pode danificar o equipamento. E também, né? Por ser antiaderente. Então, você vai acabar perdendo essa aderência que tem aqui nela, né? Então, eles recomendam que você utilize um paninho úmido com detergente e depois passe um paninho úmido seco. Pra poder, né? Um úmido e depois um seco pra poder secar. Aí sim, você vai poder guardar. Já essa outra parte aqui, ó, que são as partes de baixo, que é a bandeja coletora e a base em si, você pode colocar até na lava-louça sem problema nenhum, tá? Pode estar usando em água, lavando em água corrente, pode estar colocando em água morna, mas, tem uma recomendação. Você tem que aguardar duas horas pra esfriar totalmente pra aí sim você fazer essa limpeza, tá? Tanto por segurança e também pra não estragar a aderência. Pra poder limpar essa peça aqui, principalmente essa peça aqui de cima, ela tem que estar totalmente fria. Então, eles acreditam que em um intervalo de duas horas essa peça realmente vai estar totalmente fria. E a segunda observação aqui, né? É que pra evitar que arranhem isso aqui, eles falam pra você não utilizar nem faca e nem garfo. Pra poder nem cortar nada por cima, porque às vezes a pessoa quer cortar, né? ver que tem um espaço aqui bom, pode dar aquela vontadezinha, né? De passar a faca e tentar cortar a carne aqui, né? Então, você deixa uma talbinha do seu lado, você tira a carne, coloca na talbinha, corta, aí sim você coloca pra cá novamente. E o garfo também, porque às vezes a gente vai espetando a carne pra poder virar. Além de furar a carne e perder a suculência, você acaba também danificando o equipamento. Então, ele recomenda que você use uma espátula. Não falou se era de silicone ou não, eu tenho de silicone, eu vou então usar de silicone, né? Porque eu não quero danificar meu produto. E você também pode estar usando o pincel pra poder pincelar, tá? Aqui, ó, se você achar que tem que, tiver uma necessidade de untar aqui, ó, passar assim uma manteiguinha, alguma coisa assim pra poder, você pode estar utilizando, tá? com o pincel. E também, né, no meu caso, eu vou estar usando o pincel mais pra poder passar na carne, porque eu gosto da carne com mais, que ela fique mais suculenta, tá? Então, isso também diz que você pode estar usando isso aqui. Então, pessoal, depois de todas essas informações, né, lá também, apesar daqui não vim dizendo o tempo de nada, lá vem dizendo o tempo da carne. Diz que a carne fica pronta entre 12 a 14 minutos. Se for 12 minutos, seis de um lado, depois mais seis do outro, né, vai depender da grossura da carne que você colocar. Ou a 15 minutos. A minha eu coloquei bife de um dedo e meio. Então, tá vendo? Um dedo e meio. Então, eu acredito que 12 minutos vai ser o suficiente pra assar essa carne. Ó. Então, né, pessoal, chega de falar e vamos começar, né, a assar esse churrasco. Então, né, pessoal, ó, já se passaram uns 15 minutinhos. Vou aqui, né, jogar um salzinho aqui, ó. Tô usando esse sal aqui, é muito bom. Sal rosa pra churrasco. E vamos, né, fazer o teste da churrasqueira. Ó, ó o barulhinho. Ainda sobrou um espacinho aqui, ó. Vou colocar já dois queijinhos já pra desperdiçar, né, espaço. E tá, ó. Depois, pessoal, mais pra frente, se vocês gostarem desse vídeo, assim, né, de fazer um churrasco, vocês deixem aí nos comentários. Porque eu posso trazer fazendo também, tava querendo fazer peixe grelhado aqui, né, pra Semana Santa. Aí eu tô pensando em trazer peixe, esses peixes, filé de peixe, né, e fazer aqui. Aí vocês deixam aí nos comentários se vocês querem, né, que eu traga esse vídeo de peixe na churrasqueira, tá bom? Que eu trago pra vocês. E o papel que eu falei, ó, pra poder limpar esse daqui, tá vendo? É um, parece um papel toalha, só que é aquele que, ó, que você pode reciclar, tá vendo? Então, esse papelzinho aqui que eu vou tá utilizando pra poder tá limpando essa parte aqui. Aí peguei agora aqui mesmo mais pra poder limpar minha mão. Olha, pessoal, vou tá virando, tá? Porque, ó, já tá toda ela tá com esse sangramento já, ó. Ó como que tá. Vamos ver, né, como que ficou, né? E assim, pessoal, a partir de agora eu vou começar a narrar o vídeo, porque tem um pessoal que tá ouvindo música, então não vai ficar um vídeo legal, vai ficar um vídeo chato. Então, pra que isso não aconteça, eu já vou só mostrar pra vocês e vou narrar depois do vídeo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu achei a Zé que passou um pouquinho, mas super aprovado. Eu acho que eu deixei sete minutos, daria pra deixar menos, de máximo cinco minutinhos de cada lado, tá bom? E, né, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui no nosso churrasquinho. e, ó, ficou assim, ó, a churrasqueira. Ó, nesse momento, ó, tá fazendo até bastante fumaça aqui, eu vou dar uma reduzida aqui, ó, no tempo pra colocar a outra, né? tirar esses resíduos aqui, ó. Isso que é bom na espátula de silicone, ó, porque você consegue, né, dar uma limpadinha aqui, ó. Aí eu vou botar aqui mais carninha agora aqui, né, pra gente poder dar uma untada aqui. E olha essa carne, gente. Nossa! Perfeita, né? É, pessoal, reduzir aqui, coloquei no três pra não queimar nosso pãozinho de alho, né? Por quê? Porque tava muito quente, gente. Realmente, esquenta muito. Então, estou apaixonada com o tempo. E só untei a carne uma vez, só com manteiga. E percebi que ela manteve mais a suculência. Isso é fato, tá? E olha como que essa carne ficou, gente. Ó, a única coisa que eu esqueci é que eu deveria ter colocado a gordura, de ficar um pouquinho com a gordura assim, né, virada, pra poder torrar a gordura. Porque quando eu pensei em torrar a gordura, a carne já estava na hora de retirar do fogo. Então, vou aqui, né, pessoal, cortar a minha carninha, já começar a comer, né? Vocês estão vendo onde eu tô comendo. E, enquanto o pãozinho vai assando. E aí tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pessoal, esse foi o resultado final. E aí, tá aprovada a churrasqueira da Arno? Eu, particularmente, adorei. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se gostou, deixa aquele like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para acompanhar todas as novidades que eu venho postando toda semana. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.